A CIDADE NO BRASIL 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 Ave, ave, ave Maria Promove a sua imagem Um arco de flores Venha simbolizar Nuestros corazones Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Salve, meu povo Agua cristalina Viva a palavra de Deus do Alexandre! Viva! Viva! Viva a palavra de Deus do Alexandre! Viva! 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 Obrigada. 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 Obrigada.